Música Esta receita pode ser feita com panetone ou chocotone, tá gente? Hoje eu escolhi o chocotone. A gente corta as fatias na espessura de aproximadamente um centímetro. Agora, a gente passa doce de leite. A gente passa uma camada gelada. Generosa, porque a gente quer sentir o sabor do doce de leite também. Depois de colados, a gente corta em quadradinhos. A gente passa uma camada gelada. Primeiro a gente faz tudo, esta parte aqui, para depois banhar no chocolate. Agora, então, é só derreter o chocolate. Eu vou usar cobertura fracionada. Este chocolate é cobertura fracionada, porque aquele chocolate nobre é muito difícil de trabalhar, tem que dar choque térmico. E este aqui fica saboroso. É um chocolate meio amargo, de uma qualidade boa, que eu gosto. Então, agora, eu vou só passar os quadradinhos dentro do chocolate. Vou colocar aqui na forma, que eu coloquei um papel alumínio por cima. Então, agora, eu vou colocar aqui na forma, que eu coloquei um papel alumínio por cima. Então, eu vou colocar aqui na forma, que eu coloquei um papel alumínio por cima. Então, eu coloquei um papel alumínio por cima. A gente dá só uma batidinha para sair o excesso do chocolate. E assim, eu vou fazer em todos eles. Vou levar à geladeira agora, por uns dois minutinhos, dois ou três minutos, para eles ficarem firmes. Olha, não fica bem lisinho, gente, porque a massa do panetone, ele tem os furinhos, tem os pedacinhos de chocolate, como esse aqui era chocotone, é uma massa, tipo uma massa de pão. Ele não fica bem lisinho, mas é assim mesmo que fica. Fica super delicioso, todo mundo gosta. Eu já fiz outras vezes. E as pessoas amam esse panetone desse jeito. Às vezes, eu faço com panetone, às vezes, eu faço com chocotone. Então, esta foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, dê seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus.